Olá, tudo bem? Hoje eu vim contar para vocês o porquê o frio deixa a pele mais sensível. Existem alguns fatores aí do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que acabam deixando a pele mais sensibilizada ou ressecada, como é o caso de aquecedor. Quando o ar quente entra no ambiente, a umidade cai e acaba deixando a pele desidratada. Banhos quentes também acabam comprometendo aí a barreira de proteção natural da pele e os ventos frios muito fortes, eles acabam deixando a pele sensibilizada, causando rachaduras na pele, deixando a pele vermelha e eles também quebram a barreira de proteção da pele. Você quer saber sobre cuidados com a pele que você pode ter nessa época do ano? Então fique ligado nos próximos vídeos que eu vou contar mais para vocês.